O Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro está desde amanhã no Complexo da Maré. Os relatos são de medo, abusos e violência. Uma operação do BOPE deixou mais de 12 mil alunos de 37 escolas sem aulas no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio de Janeiro. Tiroteios e explosões também provocaram o fechamento de duas clínicas da família. Há relatos de invasões de domicílio sem mandados policiais. Segundo a PM, a operação tem a finalidade de coibir o roubo de cargas. Além do medo, os moradores, como sempre, ficam reféns de uma série de violações de direitos, sem acesso à educação e à saúde e ainda com restrições de circulação. É a quarta operação só no mês de abril.